Quando você vai embora, minha vida chora, querendo eu te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava É que ele é sua, tem licença, eu tenho YouTube pra cá É que ele é sua, tem licença, eu tenho mulher, eu sou a validade que Nós tá picando o gelo, muita vazura, muita chão Tinha só você, vai me borrar, para qualquer luz é bacana Tinha só você, meu coração, tem atenção Tinha só você, vai me borrar, para qualquer luz é bacana Tinha só você, vai me borrar, para qualquer luz é bacana Tinha só você, vai me borrar, para qualquer luz é bacana Desce, desce talarica, desce, desce talarica, desce, desce talarica, com a buceta na minha pica Desce, desce talarica, desce talarica, desce talarica, com a buceta na minha pica Desce, desce talarica, desce talarica, desce talarica, desce talarica, com a buceta na minha pica Desce, desce talarica, com a buceta na minha pica Tu gosta de guerra? Desce, desce talarica, 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 desce Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau